Desembarcaram no Aeroporto Internacional de Parnaíba técnicos da CEPLAN e secretários executivos para fazer uma avaliação da área de Parnaíba onde levantamento será feito através de relatórios para discussão no Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportações, ZPE Eles vêm aqui mais para certificar, dar uma olhada se realmente aquilo que a gente colocou no papel se realmente existe, se está tudo ok, quais são as perspectivas por exemplo, nós vamos mostrá-lo o porto, que está em fase de terminar a construção eles vão visitar a infraestrutura de água e esgoto que está sendo construída em Parnaíba o próprio terreno onde vai ser a ZPE vamos mostrar o tabuleiro litorâneo, o parque eólico e algumas questões burocráticas que vão ser discutidas em reunião do Governo do Estado, os Ministérios e a Prefeitura Municipal de Parnaíba Para o secretário executivo Luiz Raimundo, a ZPE de Parnaíba já é algo praticamente certo Até agora, não se constatou nenhum empecilho para que a mesma não possa se realizar Com essas informações, nós internamente o Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio exterior faremos o relato e encaminharemos para os ministérios que compõem o Conselho Nacional Após isso é que faremos a apreciação na reunião do Conselho na quarta-feira Eventualmente, algum documento possa ainda ter que ser encaminhado ainda para Brasília na segunda-feira Mas as perspectivas são boas, no meu entendimento de que haja um processo de convencimento já feito com os outros ministérios e que a gente tenha boas chances de que essa proposta de criação da ZPE de Parnaíba venha a ser aprovada Na agenda de visita dos técnicos, estava previsto visitas ao porto de Luiz Correia aos tabuleiros litorâneos terreno da ZPE de Parnaíba obras de saneamento e às 14h, reunião com o prefeito de Parnaíba em seu gabinete Música Obrigado.